Olá, sejam bem-vindos a mais um gameplay absolutamente estonteante, dessa vez do game em que o Sonic é preso. Eu acho que esse jogo foi inspirado na vida do criador do Sonic, o Yuji Naka. Olha, ele foi detido, está no helicóptero da polícia federal nesse momento. E o que acontece foi que ele foi preso por usar as informações privilegiadas pra ganhar dinheiro. O Yuji Naka, né? O Sonic eu não sei o que que fez. Espiamento corporativo, como é que se fala? Eu não sei. Espiação corporativa, eu não sei como é que se fala. O criador do Sonic sempre foi muito fã de Charlie Brown, então a gente já começa aqui no skate. Descendo e... talvez seja por isso que o Sonic seja preso nesse jogo, né? Porque olha só o que que ele faz quando ele desce a raladeira, né? Manobras absolutamente radicais. Que deixariam até o Toninho Gavião com inveja, aquele lá do skate. Então vamos continuar aqui em altíssima velocidade. Temos robôs da polícia federal atrás da gente nessa primeira fase aqui. Quais são suas diretrizes? Pedir arrego, comer p***, prender pre... É uma tecnologia nova que eles estão implementando aqui no Brasil, né? Permissão para atirar. Permissão negada, robótope. Para evitar os crimes. Derrubei o bondinho, matei 15 pessoas ali. Mais um pulo absolutamente radical. Peguei um negocinho ali, mais um pulo absolutamente radical. Dá uma deslizada aqui no ferro. Por favor, não tire de contexto. Deu para vocês verem aí o gráfico estonteante da época do Dreamcast, né? Aquele PNG bonito de fundo. Olha só como ele gira. Tal como uma verdadeira acrobata como Daniela Hipólito e Cristiana... Cristiana? Daiane dos Santos. Olha, chegamos aqui na parte que a gente tem que correr do... Do Bino. É uma cilada aqui. É isso mesmo. Quem dirige esse caminhão é o Bino do Carga Pesada. Muito perigoso. Ele está levemente alcoolizado nesse momento. Olha só como ele dirige. Mas tudo bem porque o Sonic é um gato muito rápido. E aqui chegamos ao final da primeira fase. Aqui vamos ver um pouco da história. O Sonic está aqui fugindo da Polícia Federal. Alexandre de Moraes já mandou esse robô aí pra acabar com ele. Olha ali. Quem está pilotando esse robô é ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre de Moraes, galera. É isso mesmo. O próprio curirinho esticado. O Lex Luto Brasileiro. Aqui é um jogo muito simples. Você apenas sobe na caixa e acerta o robô do Alexandre de Moraes aqui. É só esperar um pouquinho. É só questão de paciência. Olha aquele filme ali novo. Novo Veloz e Furiosa. Está tudo bem. Ainda temos mais uma caixa aqui. Eu não sei qual é o método mais rápido pra matar o Alexandre de Moraes. Matar o robô aqui. Tomar cuidado com o que eu falo aqui, né? Senão... E aqui nós vemos o... E aqui nós vemos a reviravolta. Isso mesmo, galera. O criador do Sonic. Ele criou um Sonic negro pra poder ser o bandido. Ele é claramente racista. E além de estereotipar como bandido, ele estereotipou como usador de pedra. Olha ali ele segurando uma pedra. O nome dele é Sombra. Olha como ele é dramático. Finalmente conseguiram capturar esse bandido perigosíssimo. E agora a gente vai pra uma fase meio esquisita. Aí tem um amigo do Sonic, o... O Knuckles e a... E o Batman. Knuckles é esse cachorro vermelho aí. Olha ali. Também é usuário de pedra. Vocês podem ver aí que ele... E o grande vilão da série, né? O Levi Fidelix aí. Olha só que animação... Que animação incrível. Temos ali, ó. Um incrível PNG de pirâmide de fundo, galera. Gráficos incríveis aí. Arigatou! Exito! Canhão selvagem. E o que que acontece? Nessas fases aqui, a gente tem que procurar pedra, galera. Isso mesmo. Um pouco triste. Esse Yujinaka realmente, ele... Ele... Ele precisava ser preso, né? Ele fica incentivando as pessoas a procurar droga. Que dificuldade, Knuckles. Nunca vi um cachorro ter tanta dificuldade em subir uma parede. Baixo, mas eu não consigo identificar onde ela está. Nossa, ela estava dentro da pedra. A pedra estava dentro da pedra. Isso é uma nota muito alta. Olha ali, temos ali o Kaldas, amigo do Sonic. Ele é esse esquilo aí. E aqui, a gente vai... Nessa fase, a gente vai lutar ali contra o Levi Fidelix, galera. É isso mesmo. Olha ele aí de novo. É muito simples. É só atirar que... É só atirar que você ganha. Travou. Travou o game. Voltou. Esse game... Esse game é um pouco bugado. Atira nele. Atira nele. Viu? É muito fácil. É só... Pra matar uma pessoa, é só você atirar nela, vai... Se você jogar votos de origami aí, tá uma beleza. A fase que a gente tem que liberar o Sonic da prisão. Caso vocês não saibam, essa aqui é a mesma operação que eles fizeram pra liberar o Lula da prisão. Eles mandaram um menino com um robô pra poder tirar ele de lá. Que sede, caramba. Como você joga bem. Aqui vemos um criminoso aqui no seu habitat natural. Olha aí, chegou a Janja... A Rosângela que eu quis dizer. Aquele eurício preto. Moça, você é muito racista. Eles estão tentando taxar outro menino lá de bandido porque ele é negro. Isso é um absurdo. E aqui vamos fazer uma encenação de como é que foi a fuga do Lula da prisão. Eu aposto que você mesmo não sabia que o Lula era tão atlético, né? Sobe aqui que a gente vai pegar um poder novo agora. Com isso aqui, galera, a gente consegue pegar... Passar nas argolinhas, né? Por favor, não tire de contexto. A gente... Se tiver uma trilha de dinheiro na nossa frente... A gente consegue fazer isso e pegar todo esse dinheiro tal como um político. Exatamente. É um poder inspirado. Esse jogo é muito inspirado em política e crime, né? Quebra, quebra. Destruindo o patrimônio público, né? E o relógio que ficava no terceiro andar do palácio. Agora um truque que só os skatistas mais habilidosos conseguem fazer. Aparentemente eu não... Não, mas agora eu vou me comprometer em fazer. Tudo bem. Foi um pouco em cima, foi um pouco em cima. Mas funcionou, conseguimos pegar o foguete aqui. E aqui mais uma influência do Charlie Brown Jr., né? Já falei que o Jinaka era um grande fã. Temos aqui mais uma escorregada de... De skate. E aqui mais uma nota absolutamente... É... Sublime, né? É um Edge... Excelente, meu amigo. Você é muito bom. Temos uma luta agora com o Sonic Negro. Tá bom. Ah. Eu fui nocautear. Funciona. Ah, tá. Entendi. Eu pulo. Espero ele atacar. E bato nele. Depois que ele atacar. Ok. Morreu. Mais uma pessoa inocente morta, né? Nossa. Que isso. Que expressão facial incrível. O mundo. O olho dele tava atravessando a cara dele. É um jogo lindo. Bom, essa fase aqui é bem simples. Se você não bater em tudo que existe, você consegue só correr... Oi, caramba. Mais um. Bem rápido. Tem também umas libélulas australianas aqui, né? Os bichos australianos sempre impressionando com o seu tamanho exacerbado. Desacersado. Ex... E... Destruindo aqui mais patrimônio público, né? Descendo aqui em forma de bola. Hã? Porra! Tá. Os controles assim não funcionam tão bem. Bom, e essa daí foi a última fase que eu vou mostrar aqui no vídeo. Espero que tenham gostado aí do jogo do Sonic preso. E vamos ver a nota que eu ganhei nessa fase muito alta. D de... Foi D de demais. Você é incrível. E obrigado por assistir esse vídeo. Vejo vocês no próximo gameplay absolutamente profissional. Adeus.